Fala povo, então vambora lá, começar, ozinho rolado dos meus inscritos, não apareceu, eu combinei na live de Avakin Life, ó, já começou amassando, hein, o vanzinho já começou amassando, eu combinei na live de Avakin Life, que ia jogar com meus inscritos, aí meus inscritos, foi, não apareceu, não apareceu ninguém online aqui pra jogar comigo, vocês prometeram, um salve pra Kami, a Kami pediu pra no próximo vídeo que eu gravasse, eu mandasse um salve pra ela, salve Kami, essa alegria Kami, Kami, eita Kami apelona, ô Kami, a Kami falou comigo, lá no Avakin Life, que a Kami é ruim, é ruim, é ruim no Free Fire, não quero nem saber se você é ruim, eu quero me desvazer com você, quero saber de você aqui, jogando e amassantemente, amassando tudo, repetendo tudo, ó lá, tá vendo um pela direita ali, pela esquerda na verdade, né, deixa eu pegar esse cara, Nossa, mano, Aprendei pra atirar, não atirou não, mas tudo bem, Tudo bem, tudo bem, vai ô TKiler, arrebenta esses caras, TKiler, mostra pra eles a força e a fúria do terrível Matador, o que aconteceu com o TKiler, Ah lá, tá caído lá, o Pedrinho, o Pedrinho tá sendo estrunchado pelo time adversário, mas eu acredito, o TKiler, porque você já tem um nome em inglês, né, porque o inglês ele define muito bem o que é a pessoa, e você é o TKiler, aquele que mata sim, pra quem não sabe, Kiler é matar, matador, do verbo matou, e deu um capa de tudo, e abundantes, aí foi, rebentou a muranga do rapaz, É isso que significa TKiler, TKiler é trabalho, TKiler é destreza, TKiler é gelo invertido, TKiler é ficar de costa pro inimigo e tomar um capa, Vamos lá, deixa eu pegar aqui, agora, agora eu vou pegar aqui uma corde, dos dozes acordes da canção, e eu mostrarei pra eles como eu sou fortão, então vamos lá, Vamos lá, vamos lá, porque o Vanzinho não recua, não desiste, não se entrega, não volta para trás, vamos lá, amassa Vanzinho, quero ver se é violento, eu quero ver você jogar, Ah, a Kami tá te assistindo Ivan, você tem que mostrar serviço, vamos lá, cadê, nossa mano, eu tô apertando pra, eu esqueci que eu não, que eu ainda não melhorei esse HUD, eu tenho que melhorar esse HUD, Eu tenho que aumentar o botão de atirar, mano, ah, deixa eu melhorar esse HUD, porque se não, toda vez que eu quero ir atirar, eu não vou conseguir atirar, por quê? Porque meu HUD tá pequeno, tem que personalizar, deixa eu pegar, deixa eu aumentar esse HUD, aí ó, pronto, amentei o HUD, aumentei o HUD, agora eu vou arrebentar, Eu tô falando live? Não, é vídeo, ó, tá gostosinho o chazinho, mamãe me deu um chazinho, gostosinho pra mim, e ela falou que eu vou cair na taca se eu estiver fazendo live, Mas é vídeo, mamãe, é vídeo, mamãe, deixa eu ver, bora lá, bora lá arrebentar, os caras, os caras não aparecem em ambos, aparecem aí, não tenha medo, não tenha medo, porque o Vanzinho dá só um capa, Tá dois a um pra eles, mas eu tenho certeza que eu vou virar, eu tenho certeza que eu vou mostrar esse vídeo pra eles, Toma, hahaha Nossa, mano, não, 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 que bom que eu finalizei minha Q, mas vai lá ô Zoro, eu acredito hein, eu acredito Zoro, 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 Guardião das Trevas, vai ô Zoro, acredito em você, meu parceiro, Acredito que você tem potencial Para amassar esse boot Esse boot de cabelos azuis Ele tá achando que ele é o gato Não é não Ele não é Ele não é Vixi, lascou foi tudo Tomei pra dentro Que isso, eu joguei tão bem, cara O problema é que o cara foi mais rápido Que eu não gatilho ali Aí não deu pra ser feliz Mas tudo bem Isso acontece até nas piores famílias Mas nas melhores É, nas melhores ou na pior Sei lá Eu não sei de nada Eu só sei da capa Só sei da capa Vocês acabou de ver um peitinho Violento que o vanzinho deu Mas tudo bem Não só de peito viverá o homem Vou lá, cadê Vó, passou na minha mira ali Toma 123 Tomei de um capa Vem cá, gente Me ajuda aqui Eu dei um dano de 123 no cara lá Eu tenho competência Eu tenho competência Para jogar Vem cá, me ajudar, gente Me faça feliz, povo Me faça feliz Deixa eu tomar mais um chazinho Para acalmar o zão Ai, finalmente Agora que eu tomei o chá Eu já estou mais calmo E... Eu não estou Eu não estou ansioso Para ver quem vai ganhar Essa rodada Eu estou Não estou não Vai, ô, cara Mostra para isso Que isso é violento Que isso é amassante Deixa eu ver lá O... O zoro O zoro está correndo Pela lenda do horizonte Que existe um lugar bonito Tranquilo Que vocês já sabem O resto da letra Deixa eu ver o outro ali O Pedrinho Pedrinho matador de cocotinhas Matador de cocotinhas violento Acende, GK, a luz Meu irmão já estava apagando a luz ali Aí eu falei Pronto, agora lascou Apaga a luz E deixa O tempo passar Bebe você Não pede Por esperar Meu irmão está afim de deitar Deitar no seu deleito de descanso E assistir uma série divertida Uma série muito legalzinha divertida Meu irmão está assistindo uma série Que é uma série de igrejas, sabe? É daquelas igrejas Daqueles pessoal que canta pra caramba Que tem aquele vozeirão Sabe o povo do vozeirão? Um vozeirão bonito, sabe? Uma coisa rojada Uma coisa rojada Igual os peitorais definidos do vanzinho Isso é até pecado falar uma coisa dessa Eu não quero ver os caras Aparece aí Eita Vira aí, Zé Vira aí, Vira aí Vou dar o que? Dá o que? O que você quer que eu dê? Toma Nossa, mil anos pra mirar Olha lá, Jefferson Você me atrapalhou Eu morri por sua culpa Tô zoando Foi você que atrapalhou Não, é que eu Me lasquei Nem, meu Jefferson Vai Vai Mostra pra eles, Oro Mostra que essa é violeta Deixa eu ver Deixa eu ver O Pedrinho Pedrinho matador O Tecalia agora O Tecalia Que é isso, cara Não faz isso não, gente Vão ganhar aí, povo Vão ganhar, povo Vão ganhar Vão pra cima Vão, povo Deixa de ser povo, povo Deixa eu ver Olha lá Olha o Zoro Olha o Zoro arrebentando Olha o Zoro Dando uma de AWM Na bundinha Da rapariga Vai, Osoro Mostra pra eles Isso é brabo Olha lá O gelinho Engachado Invertido Depois deita no chão Ali, rela aquele Kit Pop Play Depois você correndo Além das montanhas Pega ali MP5 Violenta Troca a bala Troca a invertida Do gelinho de novo Que nem precisava Gastou gelatom Mas tudo bem Vai Segue em frente Corre Passou ali em frente Da barricada Mas aí ele foi Pôs um gelo agachado Porque ele tem outro Ele falou Trouxe, Ivan Você acha que eu perdi meus gelos Não perdi não Não é assim que acontece As coisas Aí tá com gelo Deita um Aí o outro Tá pela esquerda O outro Tá pela esquerda Aí ele acredita Que ele consegue Vencer o cara da esquerda Mas não Ele fica de costas Pro cara da esquerda Mas tudo bem Agora ele vai dar um capo Vai mostrar que ele é próprio Uh Eita, Zoro Eita, Zoro Deixa eu ver E o título Dessa partida aqui Vai ser Free Fire Pra Kame Pra Kame Kame, Kame 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 Que ódio Toma de 150 Finalizar Finalizar Pra não levantar de fundo Finalizar Pra não levantar de fundo Toma de 100 100 e pouco Nós vamos virar Vamos virar Nós já deitamos dois Já deitamos dois O que eu matei Finalizou Aí sim Vamos virar Vamos virar Povo Partida eletrizante Choquitante Amassante Lapidante Escaldante Vamos embora Eita Não toma capa não Vazinho Porque você vai ganhar Vamos lá Cadê os caras Ah, tá ali atrás Tá ali atrás Vem por Vem por Vem por Vem por Eu vou sozinho Não aguento Eu não sozinho Não aguento Eu aguento Talvez eu aguente Talvez eu aguento Eu sou largo Vai Aparecemos Ah, já tomou Tomou, tomou, tomou Vamos esperar o outro Vamos esperar o outro Vamos esperar o outro Vamos dar mole pro outro Não Relaxate Vazinho Relaxate Vazinho O botão tá fechando Vazinho Ah Ganhamos A partida Reboia Reboia E assim vai pra Kame, 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 ha Uau Kame, 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 ha Uau E eu vou pra Platina 2 2, 2, 2, 2 Vai lá E aí sim Foi Aí, quem foi o melhor? Quem foi o melhor? Quem foi o melhor? Foi Ah, não Falta mais um estrela pra mim Pra Platina 2 Eu fui o pior do squad Eu matei 3 Dei quase 1500 de dano Não tem condição disso não Cara Eu joguei tão bem Cara Foi o Tekali Tekali Deu 7 kills 3162 de dano Rapaz É violento mesmo O Zoro Deu 2000 pontos de dano Até 5 Tudo bem Foi uma diferença Muito panca É isso aí galera Beijão É Aguardem que vai Vem mais aí Habilidades Pro Preza Do Vanzinho Aí Nas partidas Aí De amassar E arrebentar Na boca De barão Tá bom Beijamos Vocês Tamo junto E aí Tchau Tchau